E olha a tentativa de homicídio na noite desta sexta-feira, Avenida Beira Mar, no bairro São José. Um homem efetuou disparos contra um veículo. O carro estava estacionado em frente a este quiosque na Avenida Beira Mar, próximo ao Iate Clube. Segundo informações de quem estava no local, um casal e uma criança estavam dentro do veículo quando um homem armado passou de carro e efetuou vários disparos e fugiu. Por sorte, ninguém ficou ferido. A família que estava no carro também fugiu deixando o veículo. Policiais civis estiveram no local, mas não quiseram gravar a entrevista. Informaram apenas que o caso será investigado.